Por enquanto nada aqui. Atual deve estar lá dentro da village. Ou aqui de cima da montanha virado para village. Aqui não é área de bandeira. Então não tem nem... Eu vou dar uma descida aqui. Antes de você encarar village eu vou descer e vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Deixa eu ver... Ixi Maria. Não tem nada. Vou fazer um snipe na caça daqui a pouco. Deixa eu ver em cima do nada. Também nada. Olha para a direita lá. Parece que não dá uma espalha. Não tem uma olhada em village. Porque o negócio lá sumiu né. Então foi nossa visão. Tá eu vou... Eu vou vir lá. Estou olhando sua rua lá. Porque Atual deve estar voltada para a cidade. Em cima do meu. Achei Atual. Na marcação. Tem alguém não. Vocês marcarem em mim. Não dá mais não. Fui o cara tirou de vocês. Estou tirando em mim aqui. Estou demais. Estou demais. Se liga Preldo. Eu vou te posicionar. Para que você possa ter visão dele. Ele está olhando para dentro de village. Está ligado? Estou digno. Eu queria dar uma rea aí. Vou manobrar aqui. Não sei se eu estou vendo aqui. Está o 2. Vai acompanhando a mira aí. Não. Não. Está atrás eu não tenho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho visão. Ah é. Está lá atrás. Está lá atrás. Olha. Continua mais um pouco aí. Acho que dá para dentro. Ele está lá atrás. Não. Ele está lá atrás. Ele está lá atrás. Entendi. Então vamos ter que encarar pelo outro lado. Espera aí. Deixa eu botar anti-tank. É. Não anti-tank não pô. Espera aí. Espera aí. Na frente. Vamos ver na frente. Espera aí. Vai mirando. Vai mirando para a direita. Espera aí. Só um pouquinho. Deixa eu tirar ela embaixo. Vou pegar na mira dela. Vou pegar na mira dela. Deixa eu olhar primeiro. Tem visão. Pode ir. Vem, Preudo. Beleza. Vou puxar para lá. Está vindo o veículo lá. Preudo. Está vindo o veículo. Agora espera. Eu tenho meu supply. Vamos pegar a toa. Vamos pegar a toa. Vamos pegar a toa. Vamos andar para frente. Espera aí. Vamos pegar o caminhão. Vai chamar a atenção da toa para a gente. Está vamo. Está vamo. Está vamo. Eu olho para ele. Ae. Parou. Parou. Caiu a toa. A toa caiu. Beleza. Pega. Pega o caminhão então. Pega o caminhão. Cadê o caminhão? Ele passou. Ele está lá para dentro. Os caras vão criar fire lá dentro. Pode ir. Dar visão dele. Ae. Parou. 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 Tem tank. Tem tank. Ta que tem preudo. Eu tenho um. Tem um. O caminhão. Vai. Vou ficar de frente para ele. Fica de frente para ele. Vai. 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 Vou entrar um pouco. Vai. Pode ir. Pode ir. Ae. Vamos em cima dele. Escondido de novo. Errou o tiro, dá o segundo, ele errou o tiro. Ele tá na fumaça, ele tá no meio da fumaça. Ele se escondeu? Ele não apareceu, apareceu. Isso, deu o segundo. Beleza, ele tá na vantagem dos tiros. Eu vou olhar pro outro lado, se tiver outro time. Ele tá na vantagem dos tiros, mas um ele já era. Ele caiu, ele caiu. Ele sumiu, Preudo. Preudo, vamos pra cima dele. Ele tá com reparo. Ele caiu. Vamos pra cima do caminhão reparo. Preudo. Não tô com medo dele reparar, Preudo. Ele caiu, tem certeza? Tá, então vamos sair daqui. O caminhão acho que foi embora Vamos ver que lá Vamos nos aventar então Vambora Vamos entrar na área de bandeira Vamos nos esconder aqui dentro do buraco Ele caiu, ele caiu Só que desceu Opa, acho que tem uma tola Vamos ter que passar por aqui Estão levantando Está 285 Estou vendo, estou vendo, 285 Estou vendo Estou dando munição Caiu Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Caiu Olhe em volta Tá, eu vou tirar a marca Vou tirar a marca Fiz uma marcação mais baixa Tá Olhe em volta agora Beleza Vou tirar a marcação mais baixa Vou tirar a marcação mais baixa Vou tirar a marcação mais baixa Vai para o YouTube